No bairro Planalto, em Governador Valadares, policiais militares foram recebidos a tiros durante o atendimento a uma ocorrência de violência doméstica. Ao chegar no local, o suspeito disparou contra os policiais militares. Deixa eu chamar o Roberto Tomaz. É, receber a polícia com tiro aí complica, hein, Tomaz? É, o domingo foi estranho na região, Niko, porque essa ocorrência a polícia militar atendeu já no finalzinho da tarde e aí, com certeza, os vizinhos incomodados com a situação, possivelmente acionaram os militares que chegaram e foram recebidos a tiros. A dinâmica foi a seguinte, os militares viram uma fresta do portão, o homem caminhando do corredor para um lado e para o outro, segurando um objeto na mão semelhante a uma arma de fogo. Então, já com essa dúvida, foi tirada rapidamente, porque o homem, ao receber a informação que era a polícia militar que estava do lado de fora, ele efetou um disparo, segundo o registro de ocorrência, né, o boletim de ocorrência, contra o portão. Os militares acionaram um reforço que imediatamente cercou o imóvel. Aí, em uma conversa mais particular, esse homem resolveu se entregar à polícia e, dentro do imóvel, a polícia encontrou no quintal o revólver calibre 32, mais dez munições, duas delas picotadas e uma deflagrada. Então, portanto, caracteriza a única que foi em direção ao portão. A vítima de 25 anos, uma mulher, ela estava trancada dentro do quarto. Ao perceber que era a polícia militar, ela resolveu deixar o recinto, então, conversou com os militares e disse que foi uma discussão entre o casal, que já durava há quase duas semanas, o motivo daquela ocorrência. Então, ele falou que iria matá-la. Ela foi, se trancou dentro do quarto para proteger a própria vida. Então, esse final dessa história foi com um homem preso, de 22 anos, e encaminhados para a delegacia também, a arma do crime. E, segundo informações, ele vai responder aí por crime de tentativa, né? E também está à disposição do delegado, já que teve ameaça e teve toda essa situação. A mulher disse que iria deixar aquele local e iria voltar para a casa dos pais, Nico. É, começa com a ocorrência de violência doméstica, né? Amparada pela lei Maria da Penha, né? Que coíbe os crimes contra a mulher. E aí termina dessa forma aí, disparo de arma de fogo, ameaça, desobediência. E aí a pessoa se enrola toda, né? Se enrola toda. É mesmo se tivesse registro da arma, se tivesse porte ou posse, não pode disparar de qualquer maneira, né? Muito menos contra um portão onde a polícia está chamando, né? É, tem gente que é corajosa demais. Obrigado, Roberto Amaz. Corajosa ou desequilibrada, sei lá.